Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Viu, queria que você falasse um pouco da sua carreira cinematográfica. Primeiro da relação com o Zé do Caixão, e aí depois eu vou fazer uma pergunta sobre o filme mais recente. Mas eu queria que você falasse dessa relação e tudo que você construiu, até agora o filme mais recente é do hospital, né? Esse você guarda pro final, que eu quero falar de uma notícia que eu vi. Mas todo o resto, conta pra gente. Bom, a minha carreira, vamos dizer assim, foi como eu falei no início aí, né? A minha carreira foi uma carreira doida, né? Que eu vim pra São Paulo, me atirei vindo, eu tinha vontade de ser artista, vim, conheci as pessoas, os padrinhos, as madrinhas que me ajudaram. E depois de algum tempo que eu fui andando, eu conheci o José Mugica Marins, o Zé do Caixão, na época que eu fui pra cinematografia dele, que eu estava ainda na plateia filme, plateia filmes do Francisco Cavalcante, do Fabrício, aliás, um abraço pro Fabrício Cavalcante, né? Eu fui pra cinematografia do Zé do Caixão, né? Centro Cultural Zé do Caixão, na Silva Bueno, onde eu conheci o Zé, perto do Museu de Ipiranga. E eu convivi ali muitos e muitos anos com o Zé. Pelo menos uns 10 anos, assim, direto com o José Mugica. E o Zé era uma pessoa, eu costumava dizer que era meu pai branco, né? Porque era uma pessoa que confiava muito na minha pessoa, porque nas horas das dificuldades que entrava nas divisões pra ele, era eu, né? Desde uma defesa de uma briga até tudo. Porque o Zé do Caixão, às vezes, arrumava uns negócios aí que era problema. Eu me lembro-me que nós fomos parar no circo voador e o Zé começou a falar em cima do palco do circo voador, começou a falar, falar, falar. E aquele público que estava embaixo lá, que já estava tudo muito louco, que você sabe que quando o roqueiro fica louco, fica louco mesmo. E aquele público começou a vaiar e começou a voar a garrafa pra cima. Não que ele gostava, né? De falar, falar, daqueles tal. Alguns estavam ali comportadamente. Aí foi quando na hora eu falei, não, é hora de eu entrar em ação. Na época eu ainda fazia faquirismo, eu falei, bom, eu vou entrar, entrei na frente, eu era parte do show, mas eu me premeditei no show. Depois que ele terminasse de falar que ele ia me apresentar, mas não deu tempo, tem uma foto disso, vai ser no meu livro. Foi na época que eu peguei, já entrei na frente e falei, Zé, sai, porque o povo vai irritar, vai te massacrar. Você, o Zé das Covas, que está aí, que era o Denis, que faz o Zé das Covas, e eu junto. Então deixa eu entrar com o meu show já, que você já falou bastante. Entrei e comecei o show de faquirismo. Foi o que salvou o show na noite. A turma aplaudiu de pé, eu deitado em vidro, eu comendo garrafa, eu pulava pra lá, entrava, passava fogo no corpo, porque naquele tempo não tinha internet. Aí fomos aplaudidos de pé. Inclusive, na época, veio até o menino lá do circo voador, lá, que era da Globo, que eu esqueço o nome dele, o Frota, o Alexandre Frota, o Marcos Frota. Veio da Parabéns. Tá bom, esse projeto eu não sabia. Veio da Parabéns, pra nós do show, ele dizendo assim pra mim, falou, pô, você salvou, porque os caras estavam loucos, os caras estavam com, os caras não estavam no circo voador ali, assistindo de bobeira, tinha nego ali, que não estava só maconhado, tinha nego que estava cocainado, até o último. E tinha nego ali, de facão, de espada, de pau, e o negócio ali, o bicho, o bicho, a floresta inteira, ia pegar pro nosso lado, se o negócio não fosse bom, então salvei. Então o Zé começou a ter mais confiança em mim. E vivemos, fizemos muito show, fizemos muitas coisas, participei de alguns filmes dele, tem filme que não foi nem lançado ainda, deve estar guardado esse filme, só que depois foi modificando as coisas, teve uma época que eu me afastei dele, foi a época dos anos 98, 99, que eu já estava nos Estados Unidos, do que eu fui fazer filme por conta própria, mas depois eu voltei, depois dessa época eu voltei, até os finais da convivência com ele, muito pouco, ele já estava muito doente, com glaucoma, já não estava legal, coitado. e ele nas últimas das vezes que eu não pude falar com ele, aqui na rua Santa Cecília, mesmo onde ele morava, apartamento, ele me presenteou com a cartola, com a capa e com o medalhão e com o alabasto, ele falou, não, você é meu sucessor, eu andei tudo isso aqui, você é meu sucessor, eu falei, Zé, mas ninguém sucede, ninguém não, mas não que você vai continuar meus filmes, mas siga o alegado do terror, faça, do jeito que você sempre soube fazer, eu te admiro, eu poderia ter deixado para outros, mas não deixei, porque esses outros, caiu no mundo, sumiu, é você, é você, e aí eu aceitei, eu tenho, então tem que ter a cartola, tenho a capa guardada, que as vezes eu uso, tenho o medalhão e tenho a bigala dele, e para você ver, até a Liz sabe, a Liz Vamp sabe disso, os amigos dela sabem, a família sabe, aí quando ele faleceu, eu fui no enterro dele, fiz aquela homenagem, como vocês viram aí, e tudo, mas eu fiquei, dado como sucessor, do José Mugica Marins, embora eu sempre falei, meu personagem, não que não tenha nada a ver, o meu personagem, Toninho do Diabo, é Toninho do Diabo, o Zé do Cachão, era o Zé do Cachão, só que por respeito, eu aceitei você, entendeu, não que eu queira ser sucessor de ninguém, que eu acho que uma estrela, quando ela explode lá, outra não nasce, o lugar dela, vence outras estrelas, mas aquela já foi, ninguém nasceu para tomar o lugar de ninguém, é como falava a Parapáboa, todo homem, toda mulher é uma estrela, aí a Les Crowley pegou essa frase, falando que todo homem, toda mulher é uma estrela, mas se você olhar, somos todos artistas, artista supremo, você não pode, você pode ficar no lugar dele um dia, dois dias, mas você sabe que ele é ele, você é você, cada um é cada um, você entende, então, essa palavra sucessor, eu respeito por um lado, mas eu não aceito por o outro, porque quando eu for daqui, ah tá, mas meu filho, o filho vai ser meu filho, ele pode herdar minhas coisas, eu posso herdar, vamos supor que eu herdei do Zé do Cachão, mas ninguém sucede a ninguém, cada homem, cada mulher é uma estrela única, você entende, essa é a minha opinião. E o último filme, a notícia que rolou, que todo mundo achou engraçado, foi que você estava fazendo um casting, onde só podia gente feia. Ah sim, mas isso eu vendei dos anos 90, a Agência Assombração, a primeira e única, eu criei a Agência Assombração, aliás, tem até a chamada assim, atenção, senhor e senhora, o senhor que é feio ou feia, venha fazer parte da Agência Assombração, estamos contratando, gente feia de ambos os sexos, rapaz, isso deu uma confusão, virou chacota, porque na época, eu mandei fazer quase 3 milhões de panfletos, espalhei no Brasil, que é pouco 3 milhões, então o cara que não gostava da vizinha, dava aquele panfleto, para a mulher, outro dava para o tio, para o irmão, aquilo que começou a virar ofensa, umas bundas pessoais, uma vez, apareceu um caso aí, se não me engano, no Datena, que eu não me lembro quando, se foi 2008, ou 2010, que o cara tinha dado um tiro no outro, por causa desse papel meu, lá no Peri, que o cara chamou o outro de feio, e mostraram o papel, falei, pronto, cagou, você chamada na delegacia agora, e pô, até o delegado mostrando aquilo, deu risada, o cara levou para o lado pessoal, o cara brincou com outro cara, ainda bem que não matou, mas o cara tirou na barriga do outro, então começou a virar briga, por exemplo, você imagine, você começa a namorar uma menina, aí do nada, um amigo seu chega e dá um papel desse para você, e você dá sem querer para ela, ela vai falar, pô, você está me chamando de feia, de feia, então, foi legal, são 27 anos, 28, fazendo essa loucura, da gente, assombração existe até hoje, Daniel Dominique Vardi, se lembra, nós registramos isso lá fora, lá fora, se bem que, no passado, não que eu copiei lá de fora, sempre existiam essas coisas diferentes, mas eu fiz muito filme com esse negócio, e faço até hoje, só que hoje eu não solto mais esses folhetos, porque hoje vocês estão vendo, aí está um mimimi do caralho, de repente você chamar a pessoa de feio, eu estava falando para ele agora de pouco, eu vi um cara que chamou o outro ali, de gazela na Paulista, o cara desceu de um carro, surpreendeu ele, o cara era juiz, se o cara era gazela ou não, quem se fudeu foi o cara que chamou, então hoje é muito mimimi, então hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas levam muito, o pessoal hoje dá processo, esse é um dos motivos, que eu me afastei muito para a televisão, e só estou no cinema mesmo. Pena que você não tem mais uns panfletos, porque eu conheci um pessoal. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma